Boa tarde a todos, me chamo Marcia Elisa Lima, da cidade de São Gabriel, sou do CTG Querência Xucra, 18º RT. Interpreto Milonga para Constância e Soledade. Constância chegou ao rancho e a casa estava vazia. Não dê móveis, não dê coisas, mas algo dê mais valia. Chamou por ela três vezes, foi ao pátio, foi à sala. No quarto show a resposta da pergunta que não cala, não cala, não dorme, não cala e não dorme nunca, não. Dizem que sempre o abandono no travesseiro das dores. Espanta pra longe, espanta pra longe o sono. E espanta pra longe, espanta pra longe o sono. Constância, anos depois, ainda lambe as feridas e diz quem bem o conhece. Perdeu a fome da vida. Perdeu a fome da vida. Mas a dor sempre foi mesa, nele é o pêndulo que oscila entre a raiva e a tristeza. Magro de alma e de corpo, barco sem água e sem paz. Na fronte encravado e tenso, um riso de nunca mais. Dizem que sempre o abandono no travesseiro das dores. E espanta pra longe, espanta pra longe o sono. E espanta pra longe, espanta pra longe o sono. 義 deal. Castancio, anos depois. Ainda lambe as feridas e diz quem bem o conhece. Perdeu a fome da vida Constâncio Anos depois Ainda não vi as feridas E diz quem bem o conhece Perdeu a fome da vida 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 Muito obrigada